Agora, professor, olha só, olha aqui, estamos falando o seguinte, a partir de janeiro de 2020, olha como fica o professor, o professor vai ter que ter cumulativamente 51 anos mulher, 56 homem, 25 anos de contribuição mulher, 30 anos homem, 52 anos de idade mulher e 57 anos de idade homem, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, olha aí, já 2022 aqui, o somatório da idade e tempo de contribuição, de que trata o inciso 5º, para as pessoas, aí tudo bem, estamos na 16, já vamos entrar na aposentadoria das forças policiais, vamos lá. Aí ele coloca o seguinte, olha, será equivalente a 80% mulher e 91 homem, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, será aplicado o acréscimo de um ponto até atingir o limite de 92 pontos mulher e 100 pontos homem, proventos de aposentadorias concedidas nos termos deste artigo, corresponderão, olha aqui, nos termos deste artigo aqui que a gente acabou de ver, corresponderão a totalidade da remuneração do servidor que deram entrada na aposentadoria, ele está falando o seguinte, todo aquele servidor que entrou, entrou antes de 31 de dezembro de 2013, vai conseguir receber a integralidade e se ele atingir 62 anos de idade mulher, 65 anos de idade homem, 57 anos de idade mulher e 60 anos de idade homem para os titulares dos cargos de professor. O valor apurado na forma da lei para o servidor público não será contemplado no inciso 2. Sétimo, para proventos, deixa eu ver aqui, está dizendo o seguinte, no sétimo, não pode ser menor que um salário mínimo. Considera-se remuneração, está falando aqui para aqueles de hora, que cargo horário é no parágrafo primeiro, depois fala das vantagens pecuniárias, também serão consideradas como remuneração e aplicação de aposentadorias. Não tem aqui verbas indenizatórias, a não ser que ele coloque aqui como vantagens pecuniárias. Mas verbas indenizatórias não tem aqui. Tem estados, por exemplo, que o salário de um servidor é um salário mínimo, mas ele ganha mais 4 mil de ajuda de alguma coisa, mais 10 mil de ajuda não sei o que lá, mais 10 mil de auxílio moradia, mais 15 mil de auxílio terno, quando vê o salário do cara total, 75 mil. Isso acontece demais, por quê? Porque foge da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Isso é uma realidade dentro do nosso país hoje. Vamos lá, folha 18, artigo 5º da ADCT. Policial. O policial civil dos órgãos, está colocando aqui todos os órgãos, olha, certo? Agente federal penitenciário, sócio-educativo, que tem ingressado na carreira, olha lá, está vendo? É da lei complementar, 51 de 85, observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos. Se o cara entrou antes da entrada em vigor dessa lei complementar 51, vai se aposentar, essa lei complementar 51 fala das forças policiais, vai se aposentar com idade mínima, 55 anos em ambos os sexos. serão considerados, olha aqui, de natureza estritamente policial. Quem? Policial das forças armadas. Olha, atividade militar das forças armadas, polícia militar, corpo de bombeiros, e os agentes penitenciários e sócio-educativos. Aqui também, gente, entra os policiais da Câmara e do Senado também, viu? Policial ferroviário, policial portuário, todas essas polícias se aposentarão com 55, mínima aqui, né? 55 anos para ambos os sexos. Olha aqui o parágrafo terceiro que diz, Os servidores que trata o caput, os policiais, poderão se aposentar com 52 anos de idade mulher, 53 anos de idade se homem, desde que cumprido o período adicional de contribuição, correspondente ao tempo da data da entrada em vigor da emenda constitucional, que faltaria para atingir o tempo de contribuição para a lei complementar 51. Então, o cara vai poder se aposentar com 52 e 53 anos, gente. Viu? 52 e 53 anos. Estamos aí. Vamos lá. Quando ele fala que o artigo 37 não se aplica, gente, fala o seguinte, lembra? Quando, no artigo 6º da DCT, parágrafo 14, artigo 37 da Constituição, não se aplica às aposentadorias concedidas ao regime geral, até a data da entrada em vigor da Previdência. Ele está dizendo o seguinte, se o cara é servidor público, mas está aposentado, se aposentou pelo regime geral, ele pode continuar como servidor público. Não rompe o vínculo dele. Certo? Vamos continuar aqui. Artigo 7º da DCT, fala do parágrafo 5º do artigo 37, não se aplica às aposentadorias e pensões, ou seja, também não precisa complementar a aposentadoria nem pensão. Esse artigo lá, fala da complementação, foi o que a gente falou logo no início do vídeo aí. E também fará o juiz aqui ao abono de permanência, parágrafo 4º. Oitavo. Vamos para a folha 19. Olha o que diz. Parágrafo 2º. O rol de benefícios dos regimes próprios da Previdência fica limitado a aposentadorias e pensões. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão a conta do regime próprio de Previdência, a qual o servidor se vincula. O que vai ter de Estado-Município dando calote em servidor público, não pagando, afastamento por incapacidade temporária, salário maternidade, não está no gibi. O que vai ter de ação? Cobrando isso de Estado, botando em precatório, e aí isso daí vai para quando? 20, 30, 50 anos para eles pagarem. Olha aí. E servidor público acha que está se dando bem com a reforma. Pode ler aí. Folha 19, parágrafo 3º. Olha o que está aí. Benefício de incapacidade temporária e salário maternidade não vai ser pago pelo regime próprio, vai ser pago pelo ente federativo e vai ser cobrado como dívida administrativa lá e você, se eles não te pagarem, você entra com a ação lá, calote certo. Calote certo. Vamos continuar. Parágrafo 4º. O Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição do servidor. Se o servidor paga 22%, o que vai acontecer com a União, com o Estado, com o Instituto Federal e com o município? Também terá que pagar 22%. Se aumentou para o servidor, vai aumentar para ele. Só que no final, isso é só para cobrir buraco. E, certamente, o STF vai declarar a inconstitucionalidade disso. Porque, acabei de falar, se o cara contribui sobre R$ 39 mil, ele teria que se aposentar sobre R$ 39 mil. Só que ele vai se aposentar com o teto do NSS. Inconstitucionalidade na certa. Colocar isso aqui para paz igual e para ficar com essa historinha de igualdade. Não tem merda nenhuma de igualdade aqui. A verdade é essa. Vamos continuar. Vamos lá. Sétimo. Os recursos do regime próprio de Previdência Social poderão ser aplicados para conseguir pagar empréstimo. Fala do parcelamento de moratória, que pode ser até 60 meses. E, depois, ele fala, os servidores públicos federais serão aposentados voluntariamente, cumulativamente, observados cumulativamente. 62 anos e 65 anos de idade. 25 anos de contribuição por... Também vai poder se aposentar por incapacidade, compulsoriamente. O direito... Os servidores públicos federais com direito à idade mínima ou tempo de contribuição distintos poderão se aposentar. Vamos lá. Policial civil. De novo. Olha aqui as polícias de novo. Eles vão jogando tudo dentro da sopa. Olha. Policial dos órgãos. Olha aí. Legislativo executivo. Olha aí. Olha isso, gente. Está aqui, cara. Agente federal penitenciário. Está colocando aqui. Olha aqui. Aos 55 anos de idade. 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício no cargo das carreiras para ambos os sexos. O servidor público federal vai ter que ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição de efetivo exposição. Olha lá. 60 anos de idade e 25 anos de contribuição no mínimo. E de contribuição para 10 de efetivo exercício do serviço público, 5 anos no cargo efetivo. titular, olha aqui, titular, professor, 60 anos, 60 anos homem, 57 anos mulher, 25 anos de contribuição exclusivamente, 10 anos de efetivo exercício público e 5 no cargo. Isso daí estamos na folha 20, tá? Já estamos lá no finalzinho. Parágrafo terceiro, quarto, parágrafo quinto. Ah, olha aqui. Olha isso aqui, o parágrafo quarto que diz, olha, é vedada no finalzinho, vedada a conversão de tempo especial em comum. Lembra tempo especial, agente nocivo? É vedada a contagem de tempo. Se você tem 15, 12 anos de tempo especial, se você não cumpriu os 15 anos para aquela atividade especial que você tem, você vai contar aquele tempo comum, o que não é hoje, é multiplicado por 1.2 ou 1.4. Olha isso daí, folha 20, parágrafo terceiro. É vedada a conversão de tempo especial em comum. E servidor público achando que está bem. Pode guardar champanhe, meu amigo, e voltar para a rua. Voltar para a batalha aqui, para a luta, porque dia 6, todo mundo está ferrado. Vamos lá, artigo 5º. Tem que cumprir as exigências, tal, tal. Vamos lá para o parágrafo, para a folha 21. Fará jus a abono de permanência. Está lá nesse artigo, parágrafo 5º. Olha aqui, parágrafo 6º. A pensão por morte, devida aos dependentes do policial civil, do órgão que se refere, e fala de todas as polícias aqui, agente penitenciário, tal, tal, tal. Olha aqui. Será vitalícia para o cônjuge ou companheiro, e equivalente à remuneração do cargo. Para os policiais, a pensão por morte é vitalícia. Mas para o regime, o setor privado, a pensão por morte não é vitalícia. Porque só é vitalícia se ela tiver mais de 44, ou 50 anos, isso vai aumentar. E deve colocar lá para 54 mesmo. Não é vitalícia. Você recebe por um tempo. Eu já falei, se você não conhece isso aqui, olha aí. Pensão por morte, que eu explico isso, tintim por tintim. Então, para os policiais, é vitalícia. Giovanni, isso é legal, tá? Se pode ir para um, pode ir para todos. Assim como um policial morre em operação, também há trabalhadores que, no caminho do trabalho, morrem fruto da mesma violência que matou o policial. É isso que eu estou colocando. É igualdade. Não é igualdade, gente? Só que, para policiais e militares, não há igualdade. Na verdade, o que ele faz? Ele beneficia essas categorias, porque ele sabe que, num protesto, numa revolução, ou numa divergência da sociedade contra o seu governo, ele terá essas pessoas ao seu lado. Foi o que muitos governantes fizeram e fazem até hoje. E é isso que está sendo construído aqui, infelizmente. E é isso que está sendo construído aqui.